Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal X-Projetos. Hoje é o terceiro vídeo da série de como fazer a mini CNC. E no vídeo de hoje vamos construir a case. O que é a case? A case é a estrutura do nosso projeto. Ela será construída utilizando as próprias sucatas do drive de DVD que desmontamos. E é muito importante perguntar se você já assistiu o vídeo anterior, que é o vídeo número 2. No vídeo número 2 eu ensinei como desmontar os drives de DVD para encontrar o material da case. Caso você já assistiu, simbora aqui para o vídeo 3. Vídeo 3, vamos pegar a carcaça do drive e vamos montar aqui a estrutura do nosso projeto. Beleza? Sem mais delongas, simbora ali para a bancada começar. Aqui na bancada estou com a carcaça dos dois drives de DVD. Eu não coloquei aqui os parafusinhos, você pode ver que a tampa sai facilmente. Olha aqui a outra também, sai facilmente. Tranquilo. E o que vamos fazer aqui, galera? Agora você vai analisar as duas carcaças. Observe que aqui está aberto, né? Você vai ver a parte de trás se é fechada. Olha, essa aqui é fechada. Vamos ver a outra. Aqui é aberto. E aqui é fechado. Nesse caso, as duas são fechadas. Mas vamos supor que apenas essa seja fechada aqui atrás. O que a gente vai fazer aqui, galera? Vou colocar ela aqui, ó. Nessa posição. Agora você vai pegar uma régua e vai medir aqui, ó. Essa distância. Vamos ver aqui qual a distância. Tem 2,4 centímetros. Olha só, galera, ó. 2,4 centímetros aproximadamente. Sabendo da medida, vamos pegar então essa peça e vamos deixar ela de lado. Vamos pegar essa outra aqui, ó. Ela não precisa ser fechada aqui atrás, tá? Pode ser aberta na frente e atrás. Não tem importância. Você vai colocar ela com essa tampa aqui, ó. Virada para baixo. Você vai encaixar a tampa. E vai deixar virada aqui, ó. Com a tampa para baixo. Você vai pegar a sua régua. Vai deixar o zero bem aqui no cantinho. E aqui no 2,4 centímetros você vai fazer uma bolinha. Traga a régua até aqui embaixo. Deixa o zero ali alinhado. E aqui faça uma marcação no 2,4 centímetros também. Agora vamos pegar a régua. Colocar ela passando pelos dois pontinhos. Olha só. E aqui vamos traçar uma reta. Coloca a régua alinhada aqui com a reta que a gente acabou de fazer. E você vai medir aqui para baixo 7 milímetros. Até aqui tem 5 milímetros. Aqui 6. Aqui 7. Fazer aqui uma pintinha. Aqui do outro lado vamos repetir o processo. O zero aqui em alinhado. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esse maiorzinho aqui é 5. 6, 7. 7 vai ser aqui, galera. Vamos pôr aqui a régua em cima dos dois pontos. E vamos traçar aqui uma nova reta. Nessa reta de baixo, você vai colocar a régua em cima dela e o zero alinhado ali no canto. Aqui você vai medir, ó. 3,5 centímetros. Bem aqui, ó. Passa um tracinho. Ainda nessa linha de baixo, você vai medir aqui mais 3,5 centímetros. Olha só. 3,5 está aqui, ó. Aqui você vai fazer um risquinho também. No vídeo dos materiais, eu falei que a gente ia precisar de 10 parafusos. Até que eu passei a medida certinho. Olha só. Ele tem 4 milímetros, né? 3,9 milímetros. Aí vamos pegar uma broca que seja do mesmo diâmetro ou um pouquinho maior do que o parafuso. Olha só. De 4,2 milímetros. Vai dar certinho. E com uma furadeira, vamos realizar o furo aqui em cima das duas marcações. Com um pedacinho pequeno de lixa, vamos retirar aqui a rebarba que ficou após furar. Galerinha, muita atenção. O furo foi realizado deixando a tampa aqui para o lado de baixo. Tranquilo? Galerinha, vamos pegar a outra parte. Aquela que tem esse fundo aqui, ó. Você vai deixar essa parte aqui para trás. De tal maneira que ela vai coincidir aqui, ó, com os furos. Tranquilo? Lembra que a gente até fez aqui a marcação desse mesmo tamanho? Então, ó. Olha só como é que tá. Aí vocês vão colocar aqui dessa maneira, ó. Agora vocês podem abaixar aqui na bancada. Olha só como que foi abaixado. Agora você vai retirar aqui, ó, a tampa traseira. Agora é muito importante que você acerte aqui, ó. Deixe bem retinho. Essas duas partes. Acerte aqui em cima também, tá? Deixe bem rente as duas partes. E vamos dar uma olhadinha aqui atrás nos furos. Com a canetinha, vamos fazer uma marcação dentro daquele furo que a gente acabou de fazer. Olha só, fiz aqui. E aqui no outro furo que a gente também já foi feito. Já podemos retirar aqui essa parte. E agora é isso mesmo que vocês estão pensando. Vamos colocar aqui na lateral da bancada e realizar os furos. Uma dica para você realizar o furo, você pode colocar a peça no canto da bancada, ó. Igual eu fiz aqui. E vamos realizar o furo aqui com a furadeira. Agora vamos juntar aqui essas duas peças. Vou pôr aqui, ó. Daquela mesma maneira que a gente colocou a outra hora. Com os furinhos coincidindo. Vou retirar aqui essa tampa. E retirar aqui a outra também. Agora você vai pegar dois parafusos, colocar uma arruela em cada. E vai passar um parafuso aqui embaixo. No furo de baixo. E outro parafuso aqui no furo de cima. Agora você vai colocar uma arruela em cada parafuso. E na sequência você vai colocar uma porquinha aqui no parafuso. E uma porquinha no parafuso de baixo também. Desse lado aqui vamos prender a porquinha com alicate. E pelo lado de trás vamos apertar aqui o parafuso. Também vamos apertar o parafuso de baixo. Agora você vai pegar a estrutura. Deixar aqui nessa posição aqui que eu deixei. Agora você vai pegar esse conjuntinho aqui, ó. Que tem o motorzinho de passo. Você vai deixar o canhão aqui de leitura, ó. O canhão de leitura é essa pecinha aqui. Deixa ele para cima. Ó, aqui embaixo não tem canhão de leitura, tá? Deixa aqui para cima. E o motorzinho de passo você vai deixar para trás. Então o projeto vai ficar nessa posição. É bem provável que o motorzinho de passo do seu projeto seja do lado esquerdo. Mas caso seja aqui do lado direito, não tem importância. Combinado? Então, agora você tem duas opções. E qualquer uma delas vai funcionar. Você pode colocar essa peça aqui, ó, centralizada, tá? Você coloca bem aqui no meio e faz a regulagem aqui no olho. Como assim? Sei lá, pega uma régua. Mede o tantinho que vai ficar para cá. Deixa ali do outro lado o mesmo tantinho. Aqui você vai medir também, mais ou menos no olho. Mede ali. Tá. Depois que você mediu, você vai pegar uma canetinha. E observe que aqui, ó, tem quatro furinhos, né? Onde que ele era preso anteriormente nos drives. Aí você vai pegar a caneta, colocar aqui dentro o furinho e vai fazer quatro marcações. Tranquilo? Aqui no caso, eu não vou fazer dessa maneira. Ou você pode fazer da mesma maneira que eu vou fazer agora. Eu vou pegar aqui um paquímetro. Você pode utilizar a régua. Mede aqui, ó, essa distância. Olha lá, vamos ver. Ó, deu 145.8. Então vamos marcar aqui, ó. Prontinho. 145.8 milímetros está marcado. Aí você vai colocar aqui um sinalzinho de menos. Aí agora vocês vão medir aqui a largura do conjuntinho que tem o motor de passo. Deu 92.4, né? 92.4. Tenho a dor na calculadora. Deu 53.4 milímetros. Agora você vai dividir esse valorzinho aqui por dois. E vai ver o resultado. 26.7. Vou vir aqui no paquímetro e vou colocar esse valorzinho aqui no paquímetro. Olha só, vou fechando ele. Vou colocar aproximado, tá galera? Não vai ser exatamente não. Aí é 26.7, ó. Agora a gente vai marcar aqui, ó, da beira. Vindo pra cá, ó. 26.7, ó. Fazer aqui um pontinho. E fazer um pontinho um pouquinho mais pra cá. Aqui do outro lado, a gente também vai fazer um pontinho aqui. Marcar aqui. Fazer outro pontinho aqui. Agora com a régua a gente faz um traço aqui, ó. Nos dois pontinhos. E outro traço aqui, unindo aqui esses dois pontinhos. Olha só, meu amigo. Se você observar, a mesma distância que ficou aqui para o lado direito, também ficou sobrando aqui para o lado esquerdo. Tranquilo? Seguindo o mesmo exemplo, agora vamos centralizar aqui e aqui, ó. Agora eu vou medir aqui, ó, essa distância. Com o paquímetro mesmo. Daqui até ali no finalzinho, ó. Daqui até aqui essa beiradinha, galera. Tranquilo? Deu 151,5. Agora vamos medir aqui o comprimento dessa peça. Vamos lá. Deu 122,9. 151,5 menos 122,9 foi igual a 28,6. Você vai pegar esse resultado, certo? E vai dividir por 2. Vai dar 14,3. Vou colocar aqui. 14,3 milímetros. Estou utilizando a unidade de milímetros, porque aqui é um paquímetro. Se você for utilizar régua, faça tudo em centímetro mesmo. Vamos lá, colocar aqui no paquímetro. 14,3. Ó, 14,3. Vamos vir aqui na beiradinha. Vamos medir aqui, ó. Uma bolinha. Aqui outra bolinha. Vamos interligar aqui, ó. Com a régua. Vamos vir aqui, ó. Nesse extremo. Aqui é 14,3. Fazer uma bolinha. Vamos vir aqui do outro lado. Medir 14,3. Fazer uma bolinha. E juntar aqui, ó. As duas bolinhas. Observe que aqui no meio ficou um retângulo. Mesmo tamanho aqui, ó. Dessa peça. Que tem um motorzinho de passo. Agora é só você centralizar aqui, galera. Observe aqui do lado. Que o risco ficou certinho, ó. Com a peça. Aí você vai olhando. Vai centralizando. Quando estiver bem centralizado. Pegue a canetinha. E coloque aqui dentro. Fazendo uma marcação. Retirei aqui, ó. Observe que ficou aqui, ó. Quatro pontinhos. No qual a gente vai fazer aqui o furo. Da mesma medida do parafuso. Que eu já mostrei pra vocês, galera. Esses furinhos, futuramente, a gente vai colocar aqui os parafusos pra fazer o suporte aqui para esse conjunto aqui do eixo Y. Observe a maneira que o projeto está posicionado. Agora eu vou dar um zoom aqui, ó. Bem nessa parte que eu tô mostrando. Agora você vai pegar a sua régua. Deixa o zero aqui para baixo. E deixa a régua encostando aqui embaixo, ó. Não tem importância, tá? Pode deixar ela encostando aqui embaixo. E bem aqui, ó. Na hora que passa o número seis. Faça um pontinho, ó. Pontinho pronto. Aqui do outro lado também, ó. Vem aqui. Na hora que passa o número seis. Faça um pontinho. Agora vamos pôr a régua aqui, ó. Em cima dos pontinhos que a gente fez. E aqui vamos traçar uma reta. Essa risca aqui eu fiz para demarcar que essa peça aqui, ó. Ela vai ficar para cima dessa risca. Você pode centralizar aqui, ó. Eu vou centralizar. Ou você também pode fazer aqui, ó. Mais ou menos a olho, tá? Coloca aqui. Dá uma analisada. Está bem retinho. Faz aqui as pintinhas. Depois você vai fazer os furos. Vai ficar bonito? Não. Não vai ficar bonito. Então a gente vai centralizar aqui, certo? E atenção, galera. O canhão de leitura tem que ficar aqui, ó. Nessa posição. E o motorzinho de passo tem que ficar aqui para o lado direito, tá? Pode ser que tenha modelo que ele fique aqui em cima. Não tem importância. É importante que ele fique para o lado direito e o canhão aqui, ó. Apontado para cá. Tranquilo? Então, ó. Dessa maneira aqui eu vou tombar que vai ficar mais fácil de mostrar para vocês. Aquela hora eu medi com o paquimpo. Agora eu vou medir aqui com a régua, tá? Para que quem apenas tem a régua possa fazer também. Então vamos lá, galera. Colocar essa peça aqui. Vou colocar o zero aqui, ó. Encostado ali no cantinho. E vamos medir aqui, ó. Olha, deu 14,5 centímetros certinho. Então vou colocar aqui, ó. Agora vamos medir aqui, ó. Essa distância daqui até aqui. O zero está ali na pontinha. Deu 12,2. Vamos lá. 12,2 centímetros. Fazendo aqui a continha de menos, dá 2,3 centímetros. Agora você vai dividir isso aqui por 2. Vai ser igual a 1,15 centímetros. Ou seja, 1,1 centímetros. Então eu vou colocar o zero da régua aqui. Aqui eu vou medir 1,1. Vou vir um pouquinho mais para cá. Aqui eu também vou medir 1,1. Agora eu vou ligar aqui, ó. Esses dois pontinhos. Vou repetir o processo aqui do lado de cima. Lá, 1,1. Deixa eu vir um pouquinho mais para cá. 1,1. Aqui é só interligar esses dois pontinhos. Aqui você pode ver que ficou certinho, ó. Mesmo tanto que ficou sobrando para cá. Ficou ali para o outro lado. Agora vamos fazer a medida aqui, ó. Nessa distância aqui. Aqui com a régua. Vou colocar o zero aqui em cima da linha. E vamos ver do zero até aqui no cantinho. Deu 13,7 centímetros. Agora eu vou medir aqui, ó. Essa parte do projeto, né. O zero está aqui encostado. Deixa eu ver aqui. Deu 9 centímetros. Isso aqui vai ser igual a 4,7 centímetros. Agora a gente divide isso aqui por 2. Que vai ser igual a 2,35 centímetros. Então, olha aqui. 2,3 centímetros. 2,3 centímetros já está bom. Então, vamos lá, galera, ó. Aqui. Da reta até aqui. 2,3. Marcar aqui também. 2,3. Colocar mais um pontinho aqui no meio. 2,3. Agora eu vou interligar. Esses pontinhos que eu fiz. Agora eu vou medir aqui embaixo. 2,3 centímetros. Ali no zero. Deixa eu ver se consigo colocar a régua aqui, ó. Pronto. Agora é só interligar aqui esses dois pontinhos. Agora você vai pegar esse conjunto que tem um motorzinho de passo. Só colocar aqui em cima. Bem centralizado. Depois que estiver bem centralizado, você vem aqui com a caneta. Faz aqui, ó. As marcações. Agora é só realizar aqui os furos. Aqui você pode dar uma lixadinha para retirar caso tenha ficado rebarba. Toda a preparação que devia ser feita aqui na case do nosso projeto já foi feita. Olha só. Os quatro furos aqui para pôr aquele conjunto do eixo Y aqui embaixo. E aqui em cima o conjunto do eixo X, tá? Os furos aqui. E também tem uma coisa que é óbvia, mas eu acho muito importante dizer. O que seria isso? Vamos supor que aqui embaixo, né? Onde que vai o conjuntinho do eixo Y. Aqui você vai realizar as medidas já com todo esse conjuntinho que você vai fazer o eixo Y. Ou seja, você vai fazer aqui, ó. Os furinhos. Aqui com essa peça, tá? De acordo com essa peça. E aqui em cima você vai fazer todas as marcações de acordo com a outra peça. Tranquilo? Então, é importante que você faça aqui, ó. Um sinalzinho de Y. Aqui um sinalzinho de Y para você saber. Aqui você faz um X. Aqui você... Aqui na peça você também faz um X para você saber. O último passo de hoje fica a seu critério. O que que seria? O último passo vai ficar a seu critério. Qual que é? Retirar aqui todos os adesivos. Todas as imperfeições. Dar uma lixadinha. E pintar. Eu vou fazer isso. E vocês acompanhem aí. Alguns trechinhos. Aqui na bancada eu tenho as peças que eu acabei de pintar. Ainda a tinta está fresca ainda. Eu não vou fazer mais nada hoje nas peças. Porque se eu ficar relando nelas. Vai ficar a digital do meu dedo. E vai retirar o brilho da tinta. Então, eu vou esperar em torno de um dia. Para continuar a montagem do projeto. Combinado? E vocês aguardem aí a próxima parte. O próximo vídeo eu vou liberar dentro de um ou dois dias. Que vai ser o seguinte. Vamos preparar o drive de disquete. Retirar aqui o conjuntinho que a gente vai utilizar. E deixar ele todo preparadinho. Combinado? Aguardem só galera. Valeu. Até mais. Fui. Likezão para fortalecer essa série de vídeos. E aí E aí E aí